Eu mandei você mijar na minha cama de novo, seu moleque! Eu já disse pra você, pra você não mijar na minha cama! Agora sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou lhe deixar aqui abandonado, seu moleque! Eu não gosto muito de você! Pode ficar aí! Bicho feio! Só peguei pra mijar na minha cama! Meu Deus! Quem leva a donô, hein? Anda aqui! Anda! Quem leva a donô? Vamos! Eu vou cuidar de você! Escuta! Meu filho tá com fome, tá? Eu vou lhe dar um negócio! Vamos lá pra casa! Eu vou cuidar de você! Meu Deus! Uma criança abandonada! Será que ela abandonou?